Seja muito bem-vindo ao canal Powerplay BR, siga nosso canal e assista conteúdos exclusivos sobre filmes, séries e games. Tudo feito pra você! O Starplans confirmou a estreia da série A Morte, entre outros mistérios. A atração vai acompanhar a brilhante e incansável Imogene Scott que vai estar no lugar errado, na hora errada e que se torna a principal suspeita de um crime. O local? Um luxuoso e glamouroso navio que se passa pelo ensolarado mediterrâneo. Os outros suspeitos? Todos os convidados da alta sociedade e os membros exaustos que trabalham lá. Para provar sua inocência, ela precisa da ajuda de uma das pessoas que ela mais detesta no mundo, Rufus Cotesvorte, o melhor detetive do mundo. Assista o trailer da primeira temporada a seguir. Não acredito que vamos ficar presos nesta coisa por dez dias. Desculpa por ter te envolvido nisso. Preste atenção. Se quer solucionar um crime, deve primeiro aprender a enxergar a lei da ilusão. Detalhes importam. Ontem à noite, o Sr. Kate Trubitsky foi assassinado na suíte dele. Só pode estar de sacanagem. Esse relógio vale mais do que você ganha o ano inteiro. Alguém tem que dizer alguma coisa. Nem sempre tem que ser você, né? Mas eu sou boa nisso. Nossa equipe aumentou a segurança do navio para manter todos a salvo de outros riscos. Felizmente, temos um detetive de renome mundial a bordo, Sr. Rufus Cotesvorte. Ai, meu Deus. Acha que eu devo me apresentar? Em 24 horas, a Interpol vai pousar nesse navio e você será a única suspeita deles. Eu não matei. Quero ajudar a Srta. Scott. Qualquer um pode ter matado a vítima, mas por quê? Vou interroga-los individualmente. Me fale sobre suas interações com a vítima. Nunca estive com ele. Esse homem era um palhaço. Merda! Onde estava entre meia-noite e oito da manhã? Minha avó não vai ficar feliz. Claro que eu não disse isso. Quem te disse isso? Que absurdo. Não vai querer ser nosso inimigo. Sem alimento, então. Como é que é? Você é boa nisso. Você já sabia de tudo o que, entre aspas, eu descobri? É mais divertido quando você mesmo desvenda. O que quer que eu faça? Quer que eu espione? Eu preciso que confie em mim. Há forças em jogo que você não compreenderia. Há bilhões em jogo. É um quebra-cabeça. Temos o que precisamos para solucionar. Agora temos que encaixar as peças. Preste atenção. Detalhes importam. O que descobriram? Muita coisa. Só não se sabe quem fez isso. A Morte, entre outros mistérios, estreia no Star Plans com dois episódios em 16 de janeiro de 2024, lançando episódios semanais até 5 de março de 2024. Continue acompanhando o canal e assista a novos conteúdos diariamente. Obrigado e até mais!